A CIDADE NO BRASIL 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 TEREZA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEREZA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se meu estudo. Eu não sei se que o homem é muito legal. Como em casa, os hospitais estavam comprando, galera. A primeira hora, sabe que o homem precisava. O homem sabem que o homem é muito bom. Ele é o homem, não sabe que o homem não se sabe. Eu sou Dr. Gustavo, há um especialista que o homem não tornou. Não seria nem um homem, não era como uma mulher. A maioria dos anos 50 anos atrás, tinha um filho de saúde e a vida. A criança estava me chegando e ela tinha um dia. Mas antes eu não ensalaria de ter uma família. Eu não preciso garantirar a uma família como hospital. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Os cidadãos de originais do município de Baucau são os caras que acumulam em uma amanha. Não há uma manhã. Eles não podem ter uma dívida. Eles não podem ter dormido. Mas, Teresa, tem que cumprir o horário para a vida. Mas é difícil. e não a parte da própria vida de a gente se faz. Mas o que eu tenho, eu tenho, eu tenho que me convidar a um amigo do Senhor. Mas a Teresa foi muito simples. Eu tenho que fazer uma vida sempre, e me damos a fazer uma vida com uma peregrinação para o mundo. Você precisa de um avião para fazer um trabalho com todos os que estão. Você precisa de um trabalho com todos os que estão. O médico disse que era pronta para o hospital, o médico disse que era feliz de morrer na hospital. Ele disse que era e morrer no hospital. Ele disse que era pretende ser boxes de ouro. Ele disse que era maluco na casa. A criança estava em um lugar onde estava e o morrer, e me diz que temos um jovem, e se faz o meu filho, por que não me diz que tem um homem? Não é? 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 Não... Porque eu estava falando sobre o meu pai e eu estou falando sobre o meu pai. Quando o meu pai estava chamando de rúzuka, o meu pai estava falando sobre as pessoas que estavam perguntando sobre as pessoas. Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, a gente tem que fazer isso. Atos que a gente tem que buscar assim, se nos atender de todos. Agora, nós temos que ter perdido do seu é melhor classificação. Lá precisamos gerar as pessoas que estão aqui dentro do ano. E nós temos que querer fazer nada. Muitas pessoas estão adicionando as pessoas quentes. Então, a família estava estressa. Amém. Enquanto nós tivemos que fazer isso, mas ela me lembra quando estava morto. Mas eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não tenho a fazer isso. e sempre sempre ajudando o que não servei, e sempre sempre. Quando ele vai no hospital, ele vai estar disto como Jesus porque ele vai ficar com a Jesus. Quando ele vai no quarto, ele vai retornar com a sua casa, até a sua casa, ele vai ficar com a sua casa. Uma tanda também, minha lembrança, Tereza, que o perdão pelo meu voz, me deixou uma desgraça Tereza não lhe reconhece a nossa infância, mas não se tornou mal. O que é que o livro malu não se tornou mal para a vida de um homem, mas durante a vida de um homem se tornou abandonado. A vida de um homem morreu, não se tornou mal para a vida. Então, a vida de um homem precisa de atenção para a vida de um homem. Além disso, a gente tem que ir para a educação, que continua a contar a história de Mores, e que a gente tem que contar a história de Mores, e que a gente tem que contar a história de Mores. A gente tem que ir para a vida de Mores. E desde o ano, a gente tem que ir para a vida de Mores. em trabalho com as mães, e durante os anos. Por isso, nós ficamos com muito bons. Depois, eu sei que o meu filho estava fora. Agora, o homem estava levando isso aqui fora, ele estava que estava sendo a casa. E ele só comeu em casa. Toa gente, a gente estava dentro dela, E teve uma vida de uma vida. Começou o botão em casa e agora passava para cuidar. Mas a gente tem que olhar para ela por lá. Quando você viajar na casa, a gente tem que mandar um pouco a partir de semana. Vamos lá no esperança das coisas. Não tem que ter nenhuma vida. Sobrando, que a gente não pode se tornar uma mãe, sua mãe. Então a gente não pode se tornar um futuro. Depois disso há um abe, a gente se tornar um grande. Então a gente não pode se tornar um salário, mas a gente não pode se tornar um bom de pessoas. Para ir lá, para ficar assim o caminho. Quando o nosso país conversa, o nosso país estava chegando em 5 anos, o nosso país era mais 12 anos. O nosso país estava no invés ao país. Como quando morrer, eu quero começar noоло. Quando eu me soube, eu vou ficar noordo e mais escolar. A gente estava no lugar. Temos que perder o outro país. Estamos no mundo. O que é que é o que é? Apesar de asma, a gente tem uma ideia de que a gente tem uma curvação e a gente tem uma curvação e não tem uma curvação. a doença e a fatiga senhora da alente reis a nenê minha hússia município o posto administrativo que ele cai minha sobreva moras berri ne me vê mais fazer aninha hospital nacional a turma e a dívida como família será lá então a doutor e enfermeiro será no meu serviço departamento hemodiálise que fazer aninha comunicar o ame para ver o paciente referente e minha família rássica e da nem actua agora é a lei o colega é feito todo o tempo o mamãe ida e depois o horário será fazer aninha hospital nacional guido baladares semana ida da rua e terça ou sexta quando a transportação o ciclo do homem facilita o hospital nacional guido baladares cada semana cada semana mas a fundação ajuda a morar com a condição com a fundação eia pacientes 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 e pacientes e pacientes e a inclusão e a e a inclusão e a e a e a e a e a com a e a e a e a e a e a e a e a e a E o problema foi, quando a gente tem problema, a gente tem que fazer o estudo. Então, a gente tem que fazer emergência, fazer o estudo, e antes vai. Agora antes vai, fazer o estudo. Depois do estudo, a gente tem que fazer o estudo. A gente tem que fazer o estudo. Vamos nos tornar. Perenta e tudo bem. Então, é o problema. A gente tem que fazer o estudo. A gente tem que fazer a condição, Damn... A gente tem que trabalhar. E isso, Gelrializamos, até"... Aí tem que fazer a metade ou depois. A gente podia fazer isso, então tem que buscar o tradutor, sim, o que a gente conhece a gente. Então a gente tem que fazer isso para ajudar a explicar com a tradução. E agora, o que está acontecendo, o que é isso? O que é isso? A gente, eu acho que a gente tem que falar com a família. A gente tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer isso. E eu acho que a gente não me lembra. Agora, agora, vamos lá. Amém. onde a oração rota e a se for solução furac. Móris e a Mundo, provisório de It. Também, Móris precisa fazer o nome de Málo, Lius e Tulum Málo, Rorifolimã Málo. Bem, a gente vai matar o seu nome e a Mundo, né? Também, a gente vai fazer o nome de Móris e o nome de Móris. Equipa Cobertura, GEMEN.